Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos juntos aí para mais um vídeo. Se inscreve na TV Alviver, se você não for inscrito, deixa o seu like. E você deve ter acompanhado mais um episódio nesse racha entre Mancha e Palmeiras, né? Leila Pereira, a Mancha receberia uma homenagem da Federação Paulista porque foi, na opinião deles, a torcida que mais fez festa, que mais empurrou o time, que fez a festa mais bonita. Mas a Leila disse as seguintes palavras, se a Mancha for, eu não vou. Então, se algum representante da Mancha fosse a premiação da Federação Paulista para receber a homenagem, ela não iria. Cara, eu acho essa frase um tanto quanto mesquinha, bicho. Porque a presidente diz que pensa no Palmeiras 24 horas por dia. Quando a gente pensa 24 horas por dia em algo, a gente passa, muitas vezes, por cima das nossas convicções, das nossas preferências, dos nossos gostos, para fazer o que é justo, o que é certo, o que é melhor para todos. E eu acho que a torcida merecia, sim, essa homenagem, porque, claro, toda a torcida do Palmeiras faz a diferença, mas a torcida organizada é quem faz mais festa, é quem corre mais atrás das ativações, as interações que acabam tendo no estádio. Então, eles acabam tendo um trabalho muito maior durante a festa. E se você pegar o que foi o Corredor Alviverde, eu não preciso falar, quem foi sabe, né? Mais uma vez, a gente caminhou pelas ruas levando o Palmeiras nos braços até o Allianz Parque, motivando os jogadores, comissão técnica, fazendo uma festa bonita, para lá dentro ter a grande homenagem, né? Não só ao Abel, mas também a esses jogadores. Você esqueceu que na caravela tinham, né? Alguns atletas também. Todas as conquistas levantadas por esse grupo de jogadores, também pela presidente, pela diretoria, é um trabalho de todos, né? Não é o Todos Somos Um? Então, faltou nesse episódio a filosofia que o próprio Abel repete tanto. O Todos Somos Um. Todos Somos Um, cara. A mancha merecia, sim, essa homenagem, porque fez uma festa que, na boa, para mim, o jogo começou a ser ganho antes da bola rolar. E finais são assim, né? Todo o entorno, todo o pré-jogo importa muito. E eu acho que foi uma festa muito bonita para ser ignorada. Eu não estou dizendo que a Leila tem que gostar da mancha, tem que apoiar a mancha, tem que subir no palco, dar um abraço no Jorge. Não é nada disso. Mas eu acho que reconhecer o bom trabalho é o justo, é o certo. Vejo, inclusive, muitos amigos que não gostam da Leila dizendo pô, mas a Leila esse ano está legal, a Leila está acertando mais do que errando, pô, estou começando a gostar da Leila. E aí, cara, nessas atitudes que ela acaba pecando, não precisava ser mesquinha desse jeito. Eu acho que reconhecer a grandeza no outro é um sinal de humildade. E, nesse caso, faltou. Eu acho que a Leila não precisava ter agido dessa forma. Acho que muitos torcedores têm percebido uma mudança de postura, um trabalho melhor, algumas coisas sendo feitas de forma melhor. Alguns, tá? Outros não. Acho que ainda também tem coisas a acertar nessa rota. Mas, enfim, eu acho que é nessa atitude que ela acaba perdendo um pouco de simpatia, perdendo um pouco de apoio. O torcedor olha e fala, porra, cara, mas isso é não reconhecer a festa que foi feita, isso não é reconhecer o apoio que foi dado. Então, cara, assim, Leila, cara, trabalha e deixa a torcida gostar de você, cara. Deixa o torcedor apoiar as coisas que você faz, porque é impressionante como é uma dentro e uma fora, uma dentro e uma fora, uma dentro e uma fora. Cara, assim, é... Não sei, eu não tenho nada a ver com a mancha, não sou da mancha, nunca serei da mancha, não faço parte do torcedor organizado, nunca fui da mancha, da tupi, da porx, da savóia de torcida nenhuma. Nunca fui a minha pira. Então, não tenho por que estar aqui defendendo fulano, ciclano, beltrano. E também não tenho absolutamente nada contra a Leila. Também acho que ela vem fazer uma gestão, né? Tem os pontos que a gente sempre reclama, tem os outros pontos que são muito bons. Acho que ela tem defendido mais o Palmeiras, tem aparecido com falas melhores, em momentos melhores, tem acertado o timing das coisas, tem melhorado. Mas nessas atitudes, pra mim, ela peca. Eu acho que é um desrespeito. não reconhecer a festa que a torcida fez. É uma atitude muito pequena e feia. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui pra mim, você esteve no Aliens? Você esteve nos arredores do Aliens? Me fala o seu sentimento, porque eu tenho certeza que se você esteve por lá, você se emocionou também, com toda a festa que foi feita. Ou você acompanhou de casa também, a emoção é quase a mesma, né? A gente sente com o coração, não é com os olhos. Enfim, quero saber a sua opinião. Comenta aqui pra mim. E aí Vamos lá.